Há pouco mais de 60 dias, uma ponte foi construída aqui na linha 135 com tubos ármicos para substituir uma ponte de madeira que vinha trazendo transtornos aos moradores aqui da região. Segundo a Secretaria Municipal da Agricultura, a ponte duraria cerca de 120 anos e foi destruída pela água, sujeira e madeiras tragas aqui pelo rio Pires de Sá. A ponte anterior havia sido substituída por essa por causa de desmoronamentos causados também pela enxurrada. Segundo a Semagre, o desmoronamento seria devido existir apenas um tubo de 9 metros para passagem de água e que agora, depois de colocados dois tubos de 12 metros, o problema seria solucionado. A ponte desabou na madrugada dessa quarta-feira, dia 14, e os moradores aqui da região estão tendo que buscar por vias alternativas ou atravessar por dentro da água, que é o caso da dona Zeni, que vai contar um pouco dessa história. Então, dona Zeni, como é esse trabalho todo para atravessar a ponte para chegar na casa da senhora? É muito trabalho, minha filha. Eu quero que eles arrumam essa ponte que foi o dinheiro jogado fora nosso aí. É nosso dinheiro que está indo aí. Eles não arrumam coisa que tiraram a história aí que tinha que tirar e põe essa porcaria de maneiro aí que não vale nada. Eu quero que põe todas as maneiras, a história de novo, ué. Não vale nada isso que se maneiro. Se eles põe de novo aí, vai água, o dinheiro jogado fora de novo. A senhora mora aqui há quanto tempo? Já tem um ano e pouco. Eu comprei a chaquinha, agora está nessa peleja aí, para lá e para cá, passando do rio, desse rio porco aí. A senhora está tendo que atravessar dentro da água? Tem que passar dentro da água, para buscar a obrigação lá na rua. Se tem que acontecer alguma coisa lá na rua, tem que vir. E nós estamos sem água também. Nós queremos água. E o salão vem para nós pagar e nós temos que pagar, porque se não pagar, corta. Eles já deram alguma resposta para a senhora? Até agora não deu resposta nenhuma. Eu quero que resposta, porque eles têm que trancar o cano de água e nós estamos sem água lá, sem um pingo de água. Nós temos criação. Aí se não mandar mudar, amanhã nós vamos na caída e vamos meter o pau, meu filho. Isso tem que se virar. Tem que fazer isso aí, mudar essa água. Porque está se tornando água direto. Não é agora que nós estamos sofrendo negócio de água. Desde o ano passado nós estamos sofrendo negócio de água. E eu quero que muda. A prefeita tem que fazer alguma coisa. Por que nós votamos nela? Para fazer alguma coisa para nós. Agora nós estamos sofrendo essa ponte. É só isso que nós queremos. A mesma enxurrada que destruiu a ponte da linha 135 também afetou a ponte da linha 130. As reformas aqui já começaram. E segundo o secretário da Agricultura, Rogério Henrique, semana que vem a ponte da linha 135 já vai ser restaurada. Maire Nunes para a TV Alamanda.